O perfil está de volta para o terceiro bloco, conversando hoje com o Estepan Nersessian. Estepan, a gente já falou do Estepan artista, ativista, do Estepan político e agora a gente vai falar do Estepan escritor, porque você lançou o seu segundo livro, na verdade, vou mostrar aqui, o Guia Prático para Inadimplentes e Negativados. Não é o seu primeiro livro? Não, o primeiro foi esse aqui, Garimpo de Almas. Garimpo de Almas. Eu mostrei ele para ele não ficar com ciúme do outro. E aí, eu queria que a gente falasse primeiro do Garimpo de Almas, já que é o primeiro livro. De que trata esse livro? O que motivou você a escrever sobre isso? Olha, eu sempre gostei muito de escrever, eu não tinha a coragem de me colocar, assumir que era escritor, porque é uma tarefa árdua, difícil e requisita muita disciplina, etc. E até hoje eu fico assim, eu não tenho certeza, eu estou escrevendo e estou levando para frente, mas eu ainda não me considero assim, digno ainda do título, o Estepan é o escritor, estou escrevendo. Até que alguém chega e fala, para com isso, pô, tá fazendo o Guia Prático de Almas. O Garimpo de Almas era algo muito antigo que tinha na minha cabeça, que eu acabei abandonando por 15 anos, assim, quando eu perdi tudo no computador, aí sobraram algumas páginas, eu não conseguia fazer mais nada, porque aquilo ficava emperrado um dia, eu falei, eu vou dar fim a isso. Então, o Guia Prático de Almas foi esse derramamento de coisas que estavam aqui para poderem ser ditas e as almas querendo também expressar, e eu falei, eu tenho que botar um ponto final para ir para frente com outra coisa. E também ele é mais denso, mais forte, mais dramático, fala muito sobre morte, sobre as coisas. E aí, ao mesmo tempo, eu tive vontade de escrever uma coisa um pouco mais leve, porém o tema pesado, que era esse Guia Prático para ir na Diplê de ser negativado, porque eu ia percebendo que, mesmo ao longo da história, sempre havia um massacre muito grande do capitalismo em cima da vida das pessoas, mas eu achei que nós estamos atingindo e chegamos a atingir um nível quase que insuportável. Eu acho que o grande inimigo das pessoas, e as pessoas falam disso, falam daquilo, daquilo outro, mas não quero falar que esse sistema é um sistema cruel para o ser humano, é um sistema escravizador, escravizante, a pessoa tem a impressão de que está livre, de que eu sou e tal, mas no fundo, no fundo, o que ele faz é trabalhar, trabalhar, para pagar, 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 e esse dinheiro roda sempre na mesma mão das mesmas pessoas, e isso vai afetando a vida do cotidiano das pessoas, você vai vendo os pais, o desemprego, o pai que não consegue dar as coisas para os filhos, os casais brigando, a possibilidade, isso tudo eu estou falando, porque no Brasil dá para falar para dois públicos destinos, tem um público que vai ouvir e vai falar, mas eu não sei desses problemas não, porque eu vivo num outro mundo. Mas a maioria sabe, né? Mas a maioria sabe, é uma grande maioria que sabe onde o calo aperta, então fica complicado, e eu fui brincando com isso, falei, pô, vamos fazer o gria prático do dia a dia, de tudo que eu já vivi, eu pessoalmente, que os amigos viveram, e as histórias que eu sei. É um pouco autobiográfico também, não? É também, né? Não deixa de ser, tudo que a gente escreve é um pouco, mas isso também tem muita arte de pedir, como você pediu o dinheiro emprestado, e vou dando dicas, brincando, olha, pô, nem tudo está perdido, você tem que cortar a sua luz, não se desespere, você pôr no corredor do seu prédio, deve ter uma tomada que o cara usa para encerrar o chão, faz um gambiar ali, puxa uma dedicada, não deixa de vender, mas vai fazer dinheiro emprestado. Não vai dizer que você está ensinando a fazer gato, né? Exatamente, aí eu falo, pô, você procura num dever para menos de seis quilômetros, que é para, se você ficar muito perto do credor, o cara, qualquer hora, toda hora está te cobrando, aí se ele tiver que pegar um carro, ele já fica, ah, vou lá amanhã, vou lá amanhã, você respira um pouco. Ao mesmo tempo que eu fui fazendo isso, eu sempre pontuo com o sistema em si mesmo, como ele é realmente cruel, compreendeu? Ele é como ele é cruel, eu falo do craque da bolsa, das pessoas se matando nos Estados Unidos naquela ocasião, dessas bolhas que estolam, que acabam com a vida de todo mundo, e a influência disso no cotidiano. O cara fala, pô, tesão acabou, por quê? Tesão lembra duro, duro é que eu estou, então não posso, vou beijar a mulher, vejo o rosto do gerente do banco, e não sei o quê. E vou agotando, e ao mesmo tempo brincando, falando, poxa, é melhor dever a um CNPJ do que um CPF. Evitar parente, parente é como um oficial de justiça que entra na sua casa, olha o que quer para te cobrar. O máximo que você pode pedir dinheiro para a sala é para a mãe, porque a mãe compreende e perdoa tudo. E parente não deixa de ser parente, né? Não tem jeito, vai levar o resto da vida. Para o colega de trabalho, então, nem pensar, porque com esses são os piores. Além de fofoqueiro, eles contam para todo mundo, ah, o fulano está duro, pediu dinheiro. Além disso... Ah, vai ter que dar de cara com ele todo dia, né? Todo dia, aí você, para evitar, ele acaba não ir de trabalho, aí perde o emprego, aí piora. E o que é pior é que ele sabe se o pagamento saiu, né? Não tem récara de pô, não paguei. Não pode continuar me devendo, né? É, então, eu vou falando. Agora, ao mesmo tempo, tem alguns momentos em que, por exemplo, eu conto aqui a história do... Eu falo, aquele vizinho seu que paga tudo em dia, que passa com a cara de arrogante por você, você tem que explicar o seguinte, que eu listei aqui os maiores países, os maiores devedores do mundo, os dez primeiros. O primeiro é Estados Unidos, depois vem Alemanha, Reino Unido, Itália, só grandes empresas. Só gente com dinheiro, né? Só gente, são os maiores devedores do mundo. Quem deve menos é o Zimbábue, é o Congo, é esse país, deve menos do que esse. Então, eu falo assim, agora, quando você passar por esse vizinho, passa com a cara de que ele não passa de um Zimbábue do Congo, e que você, pô, está entre as maiores nações do mundo, você é um grande devedor também, né? E assim vai. Uma coisa, faço uma grande homenagem a uma classe que é do salário mínimo, que eu faço uma homenagem mesmo de como é que essas pessoas conseguem continuar tocando a vida para frente, batizando seus filhos, fazendo seu churrasco, tomando sua cerveja, indo para frente, fazendo girar essa roda da fortuna que nunca para na frente dele. Eu digo que são os cultivadores dos palmares dos quais eles jamais comerão seus frutos, mas que continuam ali fazendo, fazendo, e que ter um nome limpo para eles é uma questão de honra, que eles guardam como um troféu, cardê pago num fogãozinho de quatro bocas, etc. Então, eu peço para que ninguém empreste o livro para ninguém, porque, no fundo, o personagem é um escritor que está tão mal de vida que ele resolve escrever esse guia prático. Inclusive, ele falou que ele tinha uma ideia, ia criar a Associação Nacional, criou a Associação Nacional de Inadimplentes Negativados, mas que fechou porque ninguém pagava, os sócios pagavam. Então, é isso. Eu peço, não faço nem questão que leia, mas compre o livro, etc. Compra, porque ajuda também, né? Eu falo, se não resolveu o seu problema, pelo menos ajuda a resolver o meu, etc. E ele está aí, está lançado, eu já terminei o outro terceiro. Mas ele está disponível para ser comprado aonde, quem tiver interesse? Sempre pela internet. Na internet, é. Guia prático para ir na empresa. Em todos esses sites, Marina, Americanas, até quando Americanas faliu, eu falei, a primeira que eu vou botar para vender é na Americanas. Eles estão pagando direitinho. Mercado Livre, todos esses sites de compra, o livro está lá à disposição. Então, é isso que eu vou fazer. E o próximo livro que você falou, qual é a ideia para ele? Então, já é um outro romance, mas um chato também, muito legal, que eu vou ver o que vai acontecer com ele. que chama Casa Amarela, é o nome. E eu vou ver se esse ano eu trabalho para poder botar ele para frente. Porque quando uma coisa vai para frente, aí abre espaço para você fazer outra. Se eu puder, eu não tenho disciplina, nem entrega, e qualquer joguinho de celular me distrai, entendeu? Eu vou me beber aqui. É uma neurose esse negócio que eu já estou ficando, quase procurando um médico para me largar de celular. Porque você fica aqui porque a vida profissional agora é aqui. Aí, enquanto não vem nenhum recado profissional, você vai ali para um joguinho, pôquer, aí volta para cá, volta para cá, quando você vê, você passa um dia. E se distrai da vida, né? É, entendo que dá para o que é adolescente. Larga esse telefone, aí eles falam, mas você também não larga o seu. Então, ficou um drama. Estefão, nosso tempo está acabando, mas eu queria saber de você, antes da gente encerrar, além da questão do próximo livro, se você já tem algo em vista em termos de atuação, algum personagem engatilhado que o público possa esperar? Tem aparecido, como eu disse, tem aparecido alguns convites, assim, né? Eu participei agora, deve entrar mais de novo também no Cine Hollywood, que está em cartaz, esse seriado muito legal na TV Globo, que passa. Eu gravei os quatro primeiros e gravei os três últimos. E estou fazendo também, tentando fazer uma adaptação do meu livro, do Guia Prático, ali na de prensa e na Gatibasa, tentando adaptar ele para fazer um stand-up, fazer um monólogo. Vai se chamar Faz um Pix para mim. Eu vou contando um pouco essa história, essa presença da internet na vida das pessoas, etc. E estou montando um espetáculo nesse sentido. Eu espero ter dedicação e disciplina para poder terminar ele. E quem sabe fazer, porque a minha ideia é viajar por aí, ir lançando o livro, compro o livro, vejo o espetáculo, etc. Tudo pelo mesmo preço. Vamos inventando essas coisas. Enquanto isso, aguardando, se lembrar de chamado aí pelas telas da vida. Certamente será. Stepan, infelizmente, nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigada por estar aqui com a gente no perfil, na TV Alerj. Muito sucesso, cada vez mais, com os livros, com a TV, com o teatro. Tudo de bom para você. Muito obrigado. Foi um prazer enorme também estar com vocês. Um abraço para a nossa querida Ludmilla, para todos os amigos da equipe. E parabéns para você também, que é uma simpatia, uma ótima entrevistadora. Muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais e o nosso YouTube. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.